Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mais um vídeo de lenda aqui do canal para vocês e a série é Exploradores de Lendas. Hoje nós voltamos no lugar do Psico, onde tinha aquele urso, aquele boneco doido que estava pendurado e que do nada desceu do negócio e no outro dia apareceu na porta aqui da lenda, tá? Então nós voltamos nesse lugar depois de meses e nós vamos registrar tudo para vocês hoje, tá? Estou aqui com o Jonathan para esse celular aí. Vamos mostrar o Jonathan. Estamos juntos. É esse fera aí. Estamos juntos. Estamos juntos? Achando o que é e vamos entrar dentro desse negócio. Isso aí, vamos meter o louco, né? Vamos embora. Então eu vou mostrar agora ali para a galera um pouquinho a entrada ali. Cabulosa, né? Muito sinistro. Esse lugar é sinistro, mano. E ó, nós viemos de moto hoje. Dá um espacinho para mostrar a moto. Ó, está aí a moto. Viemos com a popzinha e, cara, se der ruim, vamos trepar nessa pop. Vamos sair cantando pneu, mano. Vai sair voado. Está nós dois sozinhos no meio do mar. Está sinistro. Muito cabulosa. Eu vou lhe mostrar a entrada ali e aí nós já vamos seguir, né? Então bora. Deixa eu até pegar minha lanterna aqui, senão vocês não vão enxergar nada, galera. Eu não vou enxergar nada sem a minha lanterna. Nossa, com a lanterna já não dá para enxergar, velho. Ó, lá vocês estão vendo uma porta. Uma entrada. Está sinistro aqui, hein? Olha aí, ó. Tem uma caixa d'água aqui assim. Esse lugar aqui é sinistro. Eu não vou chegar muito perto porque eu quero entrar com o capacete aqui, tá? Que daí eu vou segurando a arma, vou segurando a lanterna. Vou entrar com o capacete e com a GoPro aqui. E vamos fazer a parada acontecer. Bora, né, Jonathan? Bora. Mano, aqui é muito cabaldoso, mano. Olha os barulhos. Olha lá. É doido, mano. Você está doido, mano, os barulhos no mato. Vamos entrar, então? Nossa. Deixa eu pegar o cap ali e vou entrar com o cap, mano. Vou entrar com o cap, que é melhor. Bora lá, então? Vamos? Cadê minha pistola? Ah, estava passando a mão na pistola. Bora, então. Seja o que Deus quiser, mano. Nossa, é mais estranho entrar de capacete assim de noite, mano. Olha o barulho, mano. Que barulho que é esse? Você viu? Aqui tem uma caixa d'água, ó, galera. Nossa, o lugar aqui é sinistro, mano. Será que nós vamos encontrar o boneco do psico aí hoje? Lembra a outra vez o que que aconteceu? Você lembra o que que aconteceu a outra vez, né? Não, não é porque eu não. O bagulho que está pendurando aqui do lado de agarro. Está pendurando. Está pendurando. Está pendurando. Os bagulho pendurando na janela. A outra vez foi quebrado tudo aqui. Eu não entendi o que aconteceu. Nossa, esse lugar está mais bagunçado ainda, mano. Não, não. A outra vez ele estava pendurado aqui, né? Não estava pendurado aí? Não. É demais, você está doido. Isso aqui parece uma cruz, mano. Olha só isso. Parece que enfiaram uma cruz de lá para cá, né? Não é? Que jeito, mano. Está doido. Está doido, mano. Cara. Não tinha, né? Minha lanterna ficou até fraca, olha. Olha que fraca que é da minha lanterna. Olha a tua. E as duas foram carregadas junto, mano. Que brisa é essa? Estou me sentindo muito bem, cara. Não sei se vai dar bom isso aqui. Cara, dá uma espiadinha aí na janela, sei lá, em algum lugar. Cara, sei lá. Para ver se tem alguma coisa por aí. Caralho, mano. O que foi isso? O que foi isso, mano? O que foi isso? Mano, é aqui fora. Quase caí aqui, mano. Mano, se não escutar mais barulho, tem que ser voado, mano. Se der mais barulho... O quê? Se der mais barulho, não tem que vazar, mano? O quê? Caralho, mano. Estou tomando teu cu, mano. Fugiu dessa porra. Eu vou cair, mano. Que porra que é coisa de capacete? Mano, mano, olha. Olha ele o quê, mano? Nossa senhora, mano. Você é louco. O que é isso aí? Eu não sei, mano. Eu não sei. Eu não sei. O anel, mas não funciona mais, mano. Mano, o que que não é fazendo? Mano, eu estou todo arrepiado. Olha aí, cara. Ah, não. Segura aí, segura aí, mano. Se for desse filho da puta. Mano, olha ele o que é, mano. Nossa senhora, mano. Você é louco. O que é isso aí? Eu não sei, mano. Eu não sei. Eu não sei. Mano, eu estou todo arrepiado. Eica. Ah, não. Segura aí, segura aí, mano. Se for desse filho da puta. Ele que se foda. Mano, você está em cima da casa, mano. Corre, corre. O que nem vai fazer, mano? Mano, qual que é o teu capacete aí? Vamos vazar, mano. Vamos vazar. Olha, eu achei que estava fechado, estava trancado, mano. Ô, eu estou com a chave aqui, ó. Mano, você está... E como é que ele apareceu? Eu não sei, eu não sei, mano. Não sei explicar. Você chocou ele? Ele foi esse da casa, caralho. Ele voou, mano. Hã? Ele levantou o voo, mano. Vai, 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 vai. Ou até a moto na reserva agora, mano. Deu muito ruim, mano. Deu muito ruim. Galera, vamos finalizar, então? Caralho, mano. Coloque esse capacete aí. Vai, 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 vai. Galera, eu não sei se esse vídeo ficou bom, velho. Eu queria que tivesse ficado bom, mas não sei se ficou bom, mano. Cara, olha a minha respiração, mano. Estou muito mal, mano. Galera, eu vou finalizar aí com você. Independente se deu tempo, se não deu. É isso, tamo junto. Caramba. Fui. Fui.